E em Ladário, a sala de vacinação da cidade vai atender até mais tarde. Raul, bom dia! Bruna, bom dia pra ti e pro pessoal que acompanha também o MS1 nessa sexta-feira. Falar então de vacinação nesse Dia Nacional da Imunização, a importância de se vacinar e se manter protegido. Pra hoje estão sendo disponibilizados todos os imunizantes disponíveis pelo SUS pra atualização do cartão vacinal. Isso pra toda a população, né? Imunização da influência, Covid-19 também, o reforço abivalente também tá sendo ofertado. Falar então dos pontos de vacinação onde o público pode encontrar o atendimento nessa sexta-feira de feriado prolongado. Pra começar por Ladário, né? Como você disse lá, a vacinação em horário estendido. Hoje, nesse dia 9, né? Vai começar daqui a pouco, meio-dia. E a sala de vacinação vai ficar aberta até as 9 horas da noite pra aumentar a cobertura vacinal lá no município. Isso pra aumentar. E a ação vai acontecer na policlínica da cidade, que fica na rua Comandante Souza Lobo, bem no centro ali de Ladário. Os interessados devem apresentar os documentos, o CPF, né? Cartão do SUS e o cartão de vacina até as 9 da noite pra aumentar a cobertura vacinal. Quem tirar a sexta pra aproveitar nesse feriado prolongado pra descansar consegue ir à noite pra se imunizar. Falar também de Corumbá, que a unidade Breno de Medeiros está aberta até o meio-dia. E amanhã, no sábado, das 8 às 13 horas, vai ser a UBS Lúcia Maria e a UBS Ranulfo de Jesus. Falar também de segunda-feira, né? Que também vai ser feriado prolongado por aqui. Dia 12, a UBS Breno de Medeiros, das 8 até as 12 horas. Para o público que quiser aproveitar esse feriado prolongado pra descansar, mas também pra manter a saúde em dia. Atualizar o cartão vacinal aqui em Corumbá e também em Ladário, com horário estendido nesta sexta-feira. Bruna? Boa, Raul. Às vezes, na correria do dia a dia, quando a gente tem que ir voltar pro trabalho no horário certinho, não dá tempo de passar na unidade. Então, agora que vai estar de folga, dá pra se programar e incluir uma brechinha aí nesse feriado prolongado pra imunização. Te agradeço, viu? Daqui a pouquinho, Corumbá e Ladário acompanham, portanto, as notícias da região com a nossa equipe pantaneira.